Vocês fracassaram, vocês destruíram a carne, apenas isso, esse é seu triunfo e o seu dilema, pois como irão matar um sonho, o sonhador sim, o sonho nunca, o sonho sobrevive e minha intenção é dar consistência a ele. Agora me dirijo a todos vocês, eu lhes ofereço uma realidade, a organização dos países exportadores de petróleo, o PEC, foi criada quando não tínhamos nenhum outro meio de convencer o mundo a nos levar a sério, e também para combater o cartel do petróleo que tem roubado o Oriente Médio há meio século. Fomos forçados a falar com a voz de um conglomerado e apresentar uma frente unificada. Essa voz agora está confusa, ela fala em lugares obscuros, faz negócios com armas, chantagem política e econômica, ataques terroristas, trocas de lados, ela cria barreiras e nos encaminha para o holocausto. Meu país já chorou demais, meu país clama por um novo contrato global, político e social, e se isso implicar no abandono da OPEP, nós estamos dispostos a fazer isso. Nós faremos sociedade com qualquer país para a pesquisa e o desenvolvimento de nossas fontes de energia. Eu clamo por um diálogo direto com Israel, para que possamos criar o Estado Palestino com homens de boa vontade na mesa de conferência, e não através dos escombros de cidades e vidas humanas destruídas. A Arábia Saudita não mais contribuirá para a hostilidade entre árabes e israelenses. É melhor alguém jogar o ar em cima dele. Eu dou um mês a ele, aliás, uma semana. Em 14 de novembro de 1974, aqui, diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, um homem vindo da Terra Santa declarou, eu venho trazendo um ramo de oliveira e um canhão pela liberdade. Não deixem um ramo de oliveira cair da minha mão. Eu não trago um símbolo, nem canhão. Minhas mãos estão vazias. Eu assistendo a vocês. Quem irá acertá-los?